O sol pediu a lua em casa e a lua, que se não ser, não ser, não ser, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa e a lua, que se não ser, não ser, não ser, me dá um tempo. 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôde.